Você não vai acreditar no que esse servo fez. Ele correu para a estrada sem atacar ninguém. Ele só queria ajuda, mas ninguém entendia o que ele dizia. Não, na verdade esse servo aqui tá atacando o carro sim. Eu tô vendo, ó. Ele está atacando o carro. Ele tá num processo reprodutivo. Essa galhada aí, ela aparece justamente quando ele tá no período reprodutivo, tá bom? É um chifre, isso é um chifre. Os chifres são ósseos. Eles caem, a galhada cai. No outro ano, quando tá no período reprodutivo, ela começa a brotar na cabeça. Vai crescendo, depois a pele cai e depois ele fica pronto pra duelar e acasalar. Então ele tá vendo um carro ali e tá marcando o território. Eu já sei que isso aqui é uma história da Disney e vai ter biólogo que vai falar essa merda. Vai ter gente que vai... Ah, Henrique, o outro biólogo falou de frente. O outro nem é biólogo. E aí o que acontece? Vamos montar uma história aqui dizendo que, na verdade, ele tava pedindo ajuda. Ó, e não é. Ok? Nesse caso, você tá só atacando o carro. Show? Então bora ver de novo aqui que isso aqui é só pseudagem. Você não vai acreditar no que esse cervo fez. Ele correu para a estrada sem atacar ninguém. Ele só queria ajuda, mas ninguém entendia o que ele dizia. Algumas pessoas ficaram com medo do seu tamanho e fugiram. Isso é outro cervo. Ou tentaram se aproximar, mas ele não deixou. Ele estava desesperado por algo. Até que um homem bondoso saiu do carro e seguiu o cervo até um lago de lama. Esse é outro. Lá, ele viu uma cena chocante. Vários cervos estavam presos na lama, quase sem forças. Esse cervo era muito esperto e sabia que só os humanos poderiam salvá-los. Um dos cervos já estava quase morto, encoberto pela lama. Os outros três também estavam muito fracos. Se não fosse pelo cervo corajoso que chamou os humanos, eles teriam morrido ali. O homem bondoso colocou uma corda no cervo e puxou-o com a ajuda de outras pessoas. Mas o cervo estava tão cansado que nem conseguia se mexer. Os outros dois cervos também precisavam de ajuda. As pessoas não perderam tempo e começaram a tirá-los da lama. Olha só, só pra começar, tá? Isso aqui é um lago que funciona como uma armadilha, tá bom? Então assim, não é a primeira vez, nem vai ser a última. Isso acontece o tempo inteiro. Às vezes você tem simplesmente um açude, tá enlameado. E lá, né, você tem esses animais de grande porte, óbvio. Eles podem cair ali como se fosse uma armadilha. Não só isso, um cervo não vai ajudar o outro. Pelo contrário, eles podem até ser atraídos por ali. Se tiver algum agarrado, o outro vai pra lá brigar com aquele que tá agarrado, tentando matar o outro que tá agarrado, e aí se agarra também. Não é incomum você ver, por exemplo, um cervo que já morreu e vem outro, dando galhada nele, e aí fica preso com o cervo morto. Isso acontece o tempo inteiro porque ele não percebe que o outro tá morto, apenas entende que é um inimigo, não tem nada disso. O fato é que aquilo é só uma armadilha. Pessoal, mas que vontade de dar um peteleco nesse cara aí, velho. Um cansado que nem conseguia se mexer. Os outros dois cervos também precisavam de ajuda. As pessoas não perderam tempo e começaram a tirá-los da lama. Quebrar a lama era fácil, mas os cervos eram muito pesados. Era preciso muita força para jogá-los para fora. Todos ficaram sujos e exaustos. Eles tiveram que descansar um pouco antes de continuar. O cervo esperou pacientemente. Depois de alguns minutos, as pessoas o levantaram com toda a sua força. Depois de ser salvo, o cervo não foi embora, mas ficou perto das pessoas. Parecia que ele queria agradecer e lembrar de seus rostos. Ele fez um som, como se fosse um agradecimento. No final, eles conseguiram salvar todos os cervos vivos. Mas um ainda estava muito fraco. As pessoas se preocuparam que ele não resistisse até o dia seguinte. Então eles o cobriram com terra e fizeram uma fogueira para aquecê-lo. Eles ficaram com ele até o dia seguinte. Quando o cervo... Sabe o que eu acredito? Que eles botaram lá na fogueira e fizeram churrático. Ah! Meu irmão! Pô! Tá de brincadeira. Bom, de fato, as pessoas salvaram os cervos. Mas aqueles cervos estavam caindo ali numa armadilha. Provavelmente uma máquina cavou ali. Ou uma armadilha natural que teve... Ficou cheio de lama. Eles estavam caindo ali e alguém se uniu e foi lá e tirou. Mas não teve esse papo nenhum de um cervo e pedir ajuda aos seres humanos, tá? Isso não existe, tá bom? Espero ter explicado a historinha dos biólogos da Disney que vem aqui pra internet contar mentira pra vocês, mas de uma forma fofinha e vocês caem. Eu queria saber qual... E o pior que depois ainda me tá com nos comentários. Pô, biólogo, você sabe tudo, né? Você é o cara que sabe tudo. Que arrogância. Ah, meu irmão, tu gosta de ser enganado, velho? Que coisa chata. Se tu gosta de ser enganado, vai pra Disney, pô. Eu tô aqui pra fazer o meu papel de professor e cientista.